Bom, e contra a Bélgica, a seleção brasileira tem o chamado peso da camisa como arma para vencer. Este confronto já estava desenhado desde o sorteio dos grupos em dezembro do ano passado. Brasil e Bélgica se enfrentaram apenas uma vez na história das Copas. Foi nas oitavas de final em 2002, vitória da seleção por 2 a 0. 16 anos depois, será o momento de fazer prevalecer mais uma vez o peso da nossa tradição. Pela camisa e pelos jogadores que tem também, que a qualquer momento pode despertar e fazer a diferença. Esse otimismo do atacante que atua no futebol inglês é o mesmo de um dos nossos grandes craques do passado. Com olho clínico, Pepe desvenda a Bélgica, mas aposta no Brasil. Não sabem apoiar os laterais, tem homens da frente perigosos, mas enfim, a seleção brasileira ainda é melhor. Sexta-feira, portanto, o encontro da nova queridinha do futebol internacional contra a seleção de Neymar, que está voando em busca do Hexa. Agora já está num voo seguro e tranquilo.